Música Os rosa pelos Olha a Hernani gente Veja Eu amo Veja a filha de Tatiquel É pra bater Pra bater Pra cima Olha gente, eu quero ser Vinita Não Eu amo Boa babado, isso não é boa O que foi que aconteceu? Assim Já apostou? Já, tô apostando em pico real, querida Tu tá bonita, babi Com a minha calça Não é o meu vestido, eu quero emprestado Gostou amiga, eu vou te abraçar, olha o suíço Não, eu comprei numa lacinha Rápido Coisa rápida Com a cabeça, ninguém olhava o meu homem Lindo, Deus abençoe Deus me livre de não olhar Eu não só olho com o meu foco Eu vou raspar a sua cabeça Ela falou o que você faz E ela fez de Lampião De Maria Bonita E ele fez Lampião Tu ama né, Isa, essa combinação? Eu amo, eu adoro Ano de uma história, gente Quando a Índia passava na temperatura Eu olhei Índia E hoje eu tô perto de Índia Eu amo Como o mundo da volta Eu amo E tu tá linda Índia Ano de uma história, eu acompanho igual Eu amo Tu gostou? Ele tá linda também Deus me livre amiga, o que é teu é teu Eu vou até o chão hoje O salto Não, eu tô aguentando mais não Amiga, que salto é esse mulher? Não tô aguentando não, tá doendo de novo Tá puxando o seu cabelo assim Olha pela Marta, como não amar? Eu amo, tá lindo Eu tô becote Gostou? Tu tá linda o procheiro Outro Tava puxando o cabelo Ela tá linda, né? Eu pela sua de cruz Olhe Olhe plena doida Doidona Muito doida Noiva Eita, ó Eita, uma noiva Eita, uma noiva Ó Eita Eita, uma noiva Oi Eita, voou a noiva Olhe ela Voando Olhe ela de lei De noiva Como não amar Como não amar você Coisa linda Eu amo Maravilhosa Olhe ela Cabeçona No touro Vai amiga Ó Eita Eita, ó Olha Eita Vejam Coisa linda Aumenta Motorista Aumenta Esse diabo aí Aumenta Eita Aumenta Aumenta Já fumando Já fumando, né Quando ela bota Cigar Eita Vamos fumar linda Vamos fumar linda Fuma também Sua cara Sua cara toda Pelo É sério De novo De novo Com você Hoje De novo De novo Eu Eu amo Obrigada Pelo Com essa linda E o que babada Amigo Eu quero um look igual o seu E eu vou te cobrar Filme aí que eu vou cobrar E eu vou lá na loja Pegar um pra você Eu vou querer Tô mentindo É sério Não botou leite Se hoje não tá melhor Olha babada Eu gosto mais nada Olha Olha a tua opinião Filme seu look Olha pra quem Olha o look de plena Não, gente Tá outra pessoa Não, não Não, vai Tá malhado E aí Oi Nelima, Nelima Que tal linda Quatro aí Vá 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 Sei, gatinho, mas da onde? Olha que olho verde Já tô casado É? Casado Casado, lindo Gente, meu, é casado Eu não sei quem é Ele era Ele era Mas eu não canso Ele tá lindo Minha esposa tá ali Ela também achou Ah Oi Minha esposa ali Eu achou Olha o que isso Tá ali Meu peão É, agora tá aberto É, cara Me monto Me monto Mas não sou Gordejada Não sou Deu macho Chega em mim Me monto Me monto Mas não sou Gordejada Nem o macho Chega em mim Eu tô Nesse Donde O que Verão Mata Mais Mais agrada Eu tinha Eu queria um Volto O potinho Não, não Agora eu vou Me poupar Obrigado pelo caminho Vem pra cá Vem pra cá Querer me humilhar Vem pra cá Querer me humilhar Aqui Bora dançar Bora dançar Dançar Meu Deus do céu Tá doendo Vem pra cá 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 Vem pra cá